Música Mais uma vez o mundo, mundo de século Pra variar quase nada mudou Porque o passe não muda nada Porque quase não é nada, meu amor O passe ainda não aconteceu Não funciona, não faz diferença Tá quase lá, tá quase, falta pouco Termina logo, eu vou passar o rodo, é! Música Quase pode ser a derrota A impotência, a estrada torta Pode não acontecer nada Como nadar, nadar e morrer na praia Quase chega sempre atrasado Ele não vem se não é exato É patético, lamentável É a desculpa dos fracatados É! Quase não satisfaz Não satisfaz ninguém Quase não satisfaz ninguém Quase não é, ainda não existe É incompleto, é inacabado Não terminou, por isso é quase Faça a sua escolha e diz que o tempo acabe Não existe quase homem Quase mulher Quase santo Quase livre Quase tal Não existe quase virgem Quase fiel Você é quase humano ou animal É! Quase não satisfaz Não satisfaz Não satisfaz ninguém Quase não satisfaz Ninguém Não existe quase sorte Não existe quase sorte Quase é Não existe quase morte Não existe quase rock and roll É! Quase não satisfaz Quase não satisfaz Não satisfaz ninguém Quase não satisfaz ninguém Quase não satisfaz ninguém Só um medíocre desastrado faz Por que o medíocre é quase alguém? Sou o medíocre do passado quase Porque o medíocre é quase Música An hora ago I felt so low I almost drowned Driving around This messed up town It's pretty, it's only I felt so lonely And I know all night Don't let the panic When you dance Don't let the panic Bring you down Don't let the panic Bring you down Love is a blame Don't let the panic Don't let the panic Bring you down How could we have let this go? Don't let the panic Bring you down How could we have almost lost it all? Don't let the panic Bring you down Don't let the panic Bring you down Things keep You can't Don't let the panic Don't let the panic ー Obrigado.